Música Bom, eu me chamo Luiz Arthur Cardoso, eu trabalho com malabares faz uns oito anos mais ou menos. Comecei na adolescência mesmo, devia ter uns quinze anos. O que me motivou foi o ponto das duas coisas, né? Na verdade foi um pouco da arte e também um pouco que tá precisando de dinheiro, né? Tipo, as duas coisas, uma coisa uniu a outra, né? Porque eu já gostava de arte, vamos dizer assim, desde pequeno eu já desenhava, já brincava, já fazia. Sempre gostei de arte, né? Música Vamos dizer, a coisa boa é o dinheiro, né, velho? E o reconhecimento de algumas pessoas, né? Ah, mas o ruim é o preconceito que as pessoas têm, né? Tipo, muitas pessoas acham que é vagabundagem de um, vamos dizer assim, é um povo meio sem cultura, né? A cultura que eles gostam é a cultura cadeada a eles, né? Tipo, isso pra eles não é cultura, vamos dizer assim. Mas é cultura, né? O circo existe desde a Idade Média, né? Toda essa história, tudo, né? Música Eu tiro por dia, um dia bom eu tiro uns 70 reais, 80 reais, assim, umas 4 horas, assim, umas 3 horas. Um dia ruim como hoje eu faço uns 30, 40, vamos dizer assim. Eu sou desenhista profissional, né, também, vamos dizer assim. Eu faço o rosto de pessoa, desenho as pessoas, assim, também. Eu já trabalhei em academia, já estudei um pouco também de educação, assim, dessas coisas também. Formação acadêmica completa eu não tenho, velho. Mas eu já estudei um pouco de cada coisa, tipo, eu falo espanhol, eu falo inglês, assim. Já viajei também pra fora, também. Passei por Argentina, passei por Bolívia, passei por Peru, passei por um monte de lugares, assim. Vários lugares. E esses países que você foi, foi tudo... Fazendo malabares, foi fazendo isso. Fazendo ar. Eu acho que se um dia malabares não dá certo, eu tenho capacidade de fazer outra coisa, né. Eu faço mesmo porque eu gosto, porque se eu quisesse ser um professor de espanhol, ou ser um... alguma outra coisa, por exemplo, trabalhar numa academia, eu ia. Mas eu faço isso porque eu gosto mesmo. Na verdade, eu viajei pro Chile, né, no Chile tem um circo lá, eu trabalhei lá. Mas eu não fiquei muito tempo lá, não, porque, na verdade, Chile é um país que não tem muito dinheiro, né, velho. É dólar, é toda essa coisa aí, então... O Brasil, na verdade, o Brasil é um país bom, né, velho. O que faz o Brasil uma merda são as pessoas, né, velho, assim, vamos dizer. Mas o Brasil é um país bom, velho. Tem comida boa, vamos dizer assim. Você viaja pra Bolívia, Argentina, a comida, vamos dizer, é uma porcaria, velho, e é cara. A comida boa é cara. Ou seja, o Brasil é um país ótimo pra viver, velho. O fora é as pessoas, velho. É um trabalho bom, é um trabalho prazeroso de fazer, porque a cada dia você evolui mais, a cada dia você faz um, vamos dizer, você faz um truque diferente, você faz um passe diferente. Então, vamos dizer, é assim, né, velho. Ah, velho, a arte é tudo, né, velho. A arte, se você for ver, a arte, desde a época da pré-história, os caras já pintavam nas cavernas com o sangue dos animais, né, velho. Vamos dizer assim. A arte, se for ver, foi o primeiro trabalho que existiu. A primeira, vamos dizer assim, a primeira manifestação do homem foi a arte, né, velho. O homem das cavernas não lia no escrevia, ele pensava e desenhava na parede aquilo que ele lia, né, velho. Mas nem ele mesmo entendia o que era aquilo, né, velho. Ou seja, a arte é uma expressão da pessoa, né, velho. Tipo, às vezes eu paro aí, isso pra mim é uma expressão, né, velho, vamos dizer. Tipo, eu me expresso fazendo isso. É, tipo, é o fogo, né, velho. É o fogo da vida, né. Eu tô querendo começar a fazer bótse, vai ver, pra sair um pouco, né, velho. Claro, vamos dizer, às vezes eu paro de fazer isso daqui, eu viro um bótseador profissional, né, vamos dizer assim. Então, é isso aí, velho, tipo, isso daqui pra mim, na verdade, é a porta, né, velho. A porta pra tudo, velho. Porque com esse dinheiro aqui que eu ganho, por exemplo, se eu quiser estudar, fazer uma faculdade, eu posso fazer. Assim, velho. E aí